Olá amigos, hoje dia 19 de maio, ontem aconteceu uma situação no mercado, eu só tirei os prints aqui do celular, até porque eu não estava operando no computador, foi correria do dia, eu trabalho como desenvolvedor, eu tive um dia bastante atarefado ontem, basicamente não tive tempo de operar, fiz só duas operações, uma pela manhã, essa que eu vou mostrar agora e uma mais da noite, que eu já também postei aí no grupo, para o pessoal poder ver, foi uma operação baseada no último vídeo que nós mostramos do Chalk, e deu certíssimo, foi, teve um bom take, fica aí a recomendação para que vocês possam assistir essa nova série que nós estamos gravando sobre o Smart Money, tá? A operação que aconteceu ontem, que eu não, não tive tempo de passar para vocês, e eu gostaria de explicar um pouquinho ela, foi lá no card JPY, é, como vocês podem ver, tá aí no gráfico de 5 minutos, ela ocorreu aí por volta das 10, 11 horas da manhã, e reparem que é uma venda, bem no fundo do gráfico, tem até algumas pessoas que costumam brincar, né? Ah, esse cara é ruim, ele é vendedor de fundo, fundo e comprador de topo, e aí eu tô aqui para contrariar isso, né? É, sim, tem horas que eu sou vendedor de fundo, sim, né? E eu quero que você pegue essa visão também, para entender o porquê que certos momentos, em certos momentos, pode ser uma boa oportunidade de entrar mesmo numa negociação caindo, tá? É, uma palavra de cautela, de coração, algo que eu já passei muito quando eu tava aprendendo a operar Forex, é, ver o gráfico caindo, bate o desespero e você pensa com você próprio, ah não, eu preciso comprar porque isso aí vai subir já já e eu vou ter um lucro imenso, e muitas das vezes, lá no passado, quantas vezes eu quebrei conta por causa disso, tá? Porque aí só ia caindo, 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 não subia nunca, até um momento que ficava insustentável para mim continuar na negociação, tá? É, então eu não quero que vocês caiam nesse mesmo erro, que percebam, às vezes, quando o gráfico ele começa a se movimentar muito para baixo, sim, pode ser um movimento de Wyckoff, que ele vai vir e depois vai levar o gráfico para cima, sim, pode ser, mas tudo depende de um contexto, e essa entrada aqui, o contexto, para mim, não era de Wyckoff, era um contexto de busca de liquidez, tá? Então, parecia ridícula essa venda aqui, né? Mas olha, eu vou postar o resultado mais à frente. Aqui está o resultado dela, foi quando eu saí da negociação, né? Repare que o preço, ele fez uma bandeirinha aqui, né? Quase uma pequena bandeira, acho que só num minuto a gente vai notar. Ele deu outro pico de liquidez aqui, de vendidos, e despencou o preço, tá? Então, saindo lucro nessa negociação. Agora, com o tempo, eu quero mostrar para vocês aqui, isso tudo eu avaliei pelo celular. Agora, olhando aqui no Trading View, onde a gente tem uma visão melhor, apoio de indicadores, né? Tudo que a gente não tem lá no celular, o momento da venda foi bem aqui. E aí, repare que tinha acabado de ocorrer essa situação aqui de queda, né? Essa situação... Onde o preço começou a cair, e aí eu vendi bem aqui. O preço deu uma leve recuperada. Essa leve recuperada, provavelmente, foi por causa que estava estopando a liquidez daqui, e continuou caindo. Vamos olhar agora de um tempo gráfico maior, para a gente entender o contexto da negociação. Vamos procurar ela aqui e daqui. Deixa eu só ampliar aqui um pouquinho. Aqui. Deixa eu colocar um tempo um pouco menor. Ou é maior. Ainda não está interessante esse formato. Aí, pronto. Agora ficou legal. Reparem aqui. A seta está aqui, né? O que é essa barra laranja aqui que tem em cima? Esse traço laranja. Esse é o apoio de um indicador que eu vou colocar o vídeo aí, para vocês verem. Que é esse aqui, tá? O que ele está me informando nesse momento? Que a POC do dia foi aqui. Ou seja, a zona de maior movimento do dia foi aqui. E olhem para vocês verem, né? O preço só ficou um pouco de tempo nessa faixa. E indica o quê? Que aqui teve muito volume. Olha só para vocês verem, né? Olha a quantidade de volume que teve aqui. Então, isso demonstrou que a POC do dia foi formada aqui. Quando a POC do dia é formada e o preço vai para um lado, a gente espera o reteste. Depois do reteste, se ele for para cima, beleza. A gente vai acompanhar para cima. Mas, normalmente, do lado que ela caiu, ela vai só testar ali e vai embora. Para baixo. E foi o que aconteceu aqui, tá? Ele testou. Não chegou nem próximo, né? Nem muito próximo aqui da POC. E teve uma reação para baixo. E a reação... Eu saí... Eu saí aqui, mais ou menos, né? Mas, olha só o quanto mais caiu. Porque, realmente, eu não tive tempo de ficar olhando o celular, olhando a negociação. É... Eu preciso me disciplinar mais a travar a negociação e deixar rolar. É que, às vezes, eu prefiro sair mesmo e... E tranquilo. Eu não paro mais para ficar pensando na negociação, tá? Mas, olha, repare que ele veio. E caiu muito mais, né? Caiu coisa de mil pontos aí. Então, um centavo de dólar a mil pontos são dez dólares. Então, uma negociação bem interessante. Então, é importante a gente ficar atento a isso, né? Olha, onde estão as zonas de volume do gráfico. E foi o que aconteceu aqui. Esse indicador, ele é bem legal porque ele mostra não só do dia anterior, do dia atual, como dos dias anteriores, né? Ele vai buscar ali para trás. Ah, essa aqui é uma. Aqui é outra. Aqui é outra. O preço, ele ficou um bom tempo aqui. Tanto que a POC da semana, a WPOC, está bem nesse ponto. Então, agora é a hora da verdade. O preço, ele vai chegar... Ele chegou perto da POC da semana e caiu. Então, mostrando que a POC semanal é de queda mesmo. Então, ele só veio fazer o faturamento, né? Daqui das compras. E agora, o preço, ele tende a seguir um processo de queda. E temos aqui também, aqui embaixo, algumas POCs de dias, está vendo? De outros dias. Então, por isso que o preço, ele está segurando aqui. Porque aqui, nesse ponto, tem muita compra. Mas, do jeito que vai, ele vai acabar rompendo e vai buscar quem fez o order block, né? Nesse ponto, tá? Então, é isso. O que eu quero deixar para vocês, nesse vídeo, é... Você tem que analisar o contexto. Você tem que saber qual foi a movimentação que ocorreu antes. Onde estão ali os vendedores. Sempre fique a favor do volume, tá? Não fique operando contra o volume. Porque é o volume que vai formar a tendência, a mudança. Olha só, aqui, ocorreu uma mudança de sentimento. Ele estava subindo. O volume maior veio aqui. E isso fez a mudança de sentimento. Seria a hora do pessoal fechar as suas compras e começar aqui as suas vendas. Tá? Então, fazer essas observações é muito importante. E fique aí de olho. Que logo, logo, nós vamos postar o vídeo falando sobre esse indicador. Ele é muito legal. Ele mostra todas as POCs. Te dá toda essa visão do gráfico em tempo maior. Você consegue se localizar bem mais fácil. Até onde o preço pode cair. Né? Qual que são as verdadeiras resistências e suportes. Beleza? Então, se você não é inscrito, já vai.